Olha só, um outro caso agora. Agora a atualização de um acidente envolvendo oito pessoas na batida entre dois ônibus escolares no Vale do Aço. A colisão foi na MG 760 em Marliéria. Quem chega também é o Sábio Scarabelli para poder trazer os detalhes, né Sábio? Isso mesmo, Betão. Esse acidente foi registrado nessa terça-feira na MG 760, cidade de Marliéria. A Polícia Militar Rodoviária informou que oito pessoas, inclusive seis delas eram crianças, ficaram levemente feridas nesse acidente ali na região de Marliéria. Graças a Deus, nenhuma morte ocorrida nesse acidente. Uma colisão frontal envolvendo dois ônibus escolares. A Polícia Militar disse que chovia bastante no momento do acidente e quando os veículos passavam pelo povoado de Santo Antônio da Mata, o ônibus amarelo que você pode ver aí nas imagens, teria parado na contramão da pista para que estudantes que estavam dentro do veículo pudessem descer do ônibus de forma mais segura. Após o desembarque desses estudantes, o coletivo tentou então retornar para sua faixa normal de trânsito na rodovia, mas acabou sendo atingido na traseira por outro ônibus escolar. Os feridos foram socorridos e levados para uma UPA e também para o hospital da cidade de Timóteo. Em nota, a Prefeitura de Marliéria informou que o veículo, um dos veículos era ocupado apenas pelo motorista e o outro por motorista, estudantes e também por uma monitora. Os veículos estavam em plenas condições de circulação e com as devidas manutenções em dia. A Prefeitura disse ainda que não houve feridos graves e que alguns passageiros tiveram apenas ferimentos leves e que todos receberam de forma imediata o devido atendimento médico. Ainda na nota, a Prefeitura disse que após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e que o município está adotando todas as medidas cabíveis para apurar as causas do acidente. Eu volto com você, Roberto.